E aí pessoal, esse é mais um vídeo Urbex Bauru e hoje tem vídeo inédito pra vocês, na semana passada nós colocamos um vídeo aí meio que de urgência que tivemos uma péssima notícia pra quem acompanha o canal desde o começo, perdemos aí um grande amigo no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre a continuação daquele vídeo que vocês viram um vídeo do motel abandonado, naquele mesmo dia nós gravamos dois vídeos, tava o Rafael, tava o Felipe, tava o Mariano e a gente aproveitou esse dia e gravou dois vídeos e nesse segundo lugar a gente voltou em umas casinhas, uma chácara abandonada que a gente já tinha feito vídeo há uns anos atrás, logo no começo do canal, foi divertido, foi interessante porque tipo, meu, é louco demais, o pessoal é muito engraçado, vocês vão gostar da parte em que eu me deparei com uma carniça é um negócio assim, inexplicável gente, foi muito engraçado, acompanha aí É isso aí pessoal, mais um vídeo Urbex Bauru, com esse cambada de louco que tá aqui ó, Rafael, dá um joinha aí Rafael Felipão, que tá aí participando de mais um vídeo com a gente, o Mariano que vocês já conhecem Bora cambada? Bora lá Meu Deus do céu Faz tempo que eu não venho aqui, nem sei como é que tá isso daqui E aí pessoal, os meus três patetas O Guim, Zezinho e o Luizinho A fábula é minha, dá licença Vocês nem pediram licença pra entrar gente? Tem que pedir licença, viu? Agora aí tá Que foi? Calma aí Licença dona de casa Pior que acho que arranjei outro doido ainda Olha Que que é isso aí, ó, quebrando tudo? Você já tá louco Tá recebendo? Ô, Rafa, mas que que é isso? Você sai da casa e deixa a porta aberta? Passar por quê, né? Opa, o que é aquilo? Uma libélula, morcego Vamos beijar a flor, gente Ele tava aqui da outra vez que a gente veio gravar Vamos beijar a flor, a gente não vai mexer na sua casa Casinha dele ali, gente É aí, bora? Exploradores Vamos adentrar aí Galerinha, essa aqui é outra casa A gente já veio aqui durante o dia Resolvemos voltar à noite Com uma iluminação melhor pra vocês Sinistrão aqui Mostrar o pessoal de casa do poço Aqui, galera Aqui era um poço, ó A Samara saindo aí, ó Quem que tá saindo daqui, ó, Rafael? A Samara Que é a Samara, sua namorada? A Samara do chamado A Samara Samara é nome de menina pobre O Dura é se responde Se responder, só fica o Felipe aí Se responde, eu saio correndo Tem água mesmo ainda? Acho que é da chuva Não tem mais água, aí tá seco Fica brincando aí na boca do poço Viu, seu Rafa? Tem água lá Acho que nem dá pra mostrar, velho Calma aí Que isso? Nossa O EPI dá e não vai conseguir Tem oçada? Tem oçada? É É uma vaca? Não, não Ai, tem um monte, ó Tem um boi Tem a vaca inteira, tá aqui, ó Olha aqui, ó Olha lá o pedaço da vaca Lá na frente, lá Pegou na carniça? Certeza Olha o cheiro É, ela tá meio Meio verde, essa carniça ainda Tá recente Tá recente O que que é isso? Vocês tão ouvindo? Acho que festa Lá, pra lá Não é festa não, gente É festa não Não é festa não Acho que alguma coisa da Umbanda É pra lá É bem pra lá Aqui dentro Eu tô sentindo mais Aqui dentro Tá chorando Meu Deus Tá podridão Nossa, tá muito fedido aqui Essa casa Ah, aqui, ó Morreu um bicho inteiro aqui, ó Nossa Nossa Eita 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 Hugo Sobria Tem outra entrada Lá do outro lado O que que tem aí? Ah, Marias É brincadeira mesmo, né? Não precisa de muito Pra você assustar alguém, não Ele entendeu a piada É, Rafa, o que você tá achando? Eu tô com frio Tô com fome Eu tô... Calma O Velho deve apagar a MEC agora O MEC O dono de dinheiro aqui é o C, Felipe Aí os caras relaxaram aqui Todo mundo amarrando o cardaço Então, bora Vamos continuar aí, né? Quem tá amarrando o meu Antigo fogão de lenha Aqui O que sobrou do fogão de lenha Esse era um fogão de lenha? Era fogãozinho de lenha Tem mais Acho que mais outros dois lá dentro Eu filmei Ai Alguém tira esse espinho da minha perna Ai, assombração aqui Aqui tá com cheirinho gostoso Olha o fogão de lenha aqui Nossa, aqui tem fogão de... Ai Caramba Mano, pegou num lugar que eu nem falo pra você Gostou legal, hein? Ainda bem que eu nem peguei nessa semana O que que tá frio? Você ia fechar a janela? Não, só pra vocês verem, gente Aqui, ó Arranjei outro desparafusado pro canal Não tem vidro aqui Ele tá com frio Disse que ia fechar a janela Tem vidro Eu não vou nem perguntar por que você fez isso A gente não foi por aqui, ó A gente não saiu por aqui Tem uma arinha aí de serviço Se responder, você vai ficar aqui? Nossa, ali Tá caindo isso aqui já Você viu a chaminé que tem aqui? Que legal Aqui tem uma chaminé de fogão de lenha É isso aí, pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu joinha O seu like Porque é muito importante Para o crescimento desse canal Ative as notificações E fique ligado aí Nossas redes sociais No nosso Instagram No nosso Facebook Sempre temos novidades pra vocês Sempre temos prévias dos vídeos Dos lugares que a gente vai Que a gente faz E é isso, galera Até o próximo vídeo Um grande abraço E fui!